Oi, Oi, Clube! Wi-Fi! A informação da Wi-Fi desta sexta-feira, a informação online pra você. Lolita, o que você preparou pra gente? Olha, Jean, eu vou falar de um assunto que você gosta, que você manja muito, vamos falar de carro. Olha, aí sim, não, pera aí. É, eu não entendo nada. Eu te ajudo, eu te ajudo, dependendo do que eu souber também, né? Mas isso daqui também, eu acho que dá pra quem, mesmo leigo, vai entender que é um absurdo. Isso porque, gente, um vídeo está rodando nas redes sociais de um furto de faróis de Porsche. Um homem simplesmente desce do carro dele, que está estacionado à frente de um Porsche, né? Um carro cortado. Sim. E, gente, cerca de 20 segundos, ele consegue desaclopar as peças. Tá zoando? 20 segundos ele tira? Com a mão, ele não tem nem ferramenta. Oxi, não é possível, ele puxou, ele devia estar solto. Exatamente, ele sabe desencaixar o negócio, ele soube desencaixar o negócio e simplesmente furtou. 20 segundos, né? Aparentemente é uma nova modalidade de furto que tem gerado um prejuízo aos donos de carro de luxo. Esse vídeo que viralizou, foi na quarta-feira, mostrou o suspeito, né? Cerca de 20 segundos arrancando os faróis do Porsche que estava estacionado na rua e mesmo sem ferramentas, gente. Colocando uma camisa normal, uma calça jeans, ele simplesmente monta no seu carro em seguida, mesmo com o alarme do Porsche tocando e vai embora. Gente, que bafão, não tô acreditando nisso. Exatamente, isso aconteceu no dia 30 de dezembro. Então, a gente ainda não sabe a localização exata desse crime, mas parece que esse tipo de roubo tá tendo muitos registros em todo o Brasil. Em todo o Brasil, e foi de fato aqui no Brasil isso que aconteceu mesmo. Meu Deus do céu. Bom, a gente sabe que o farol do Porsche é um valor, assim, absurdo. Sabe quanto que tá sendo vendido? Astronômico, por quanto? Mais ou menos 22 mil reais. O novo na caixa original Porsche. Agora o pessoal aproveita pra vender no mercado paralelo. Exatamente. Outra hipótese levantada é que esse dispositivo, nesse farol, com mais de 65 mil LEDs, fornece uma iluminação e o calor ideal pra cultivo de drogas. Ah, então pronto. Pronto, gente. Ele não ia vender, não. Meu Deus do céu. Ele ia colocar na hortinha dele, lá no fundo da casa. Tá tudo errado. Olha, gente. Não tem vergonha na cara, né? É, pra você ver a criatividade da criminalidade. Não, imagina, né? É bem isso, é bem isso. Tem muito mais em clubefm.com.br